Ei, falei, eu montei esse deck para me divertir no modo história e pode até funcionar em rankeada, mas é meio aleatório A consistência é de você sumonar, atacar direto Que bom, bom Não, não, não Não, não Até agora eu estou com um problema O que é que fez, que ela subiu?